Chegou-me na parte, chegou-me na parte! Na melhor parte? É, pode-se querer! Rodrigo, chegamos na parte! Que não, que não, era uma E36! É uma E36! Esta é a melhor parte! Estão o que é? Estão mostanques! É um Mustang! Esta é a melhor parte! Isto é lindo, isto é lindo! É por causa do teu pai ver a moto, que eu vim para aqui! Vai para lá! Vai para lá! Vai para lá! Vai para a pistola! Eldar, que eu vou! Eldar, agora! Vão e ver! Ver, você vai! Vão e ver que a minha nova região vem! Veio! Vão... Vão, por... Vão... Vão, vão, vão... Vão, vão, vão! Vão, vão! Vão, vão, vão! Tchau, tchau. Tchau, tchau.